Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao canal da Vale. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha decoração de Natal. A minha decoração inteira de Natal eu guardo nessa caixa. É isso mesmo pessoal, eu tenho bem pouquinho decoração de Natal. Olha, essa caixa, olha que caixa bonita. Eu ganhei de Natal, do último Natal, ano passado, da empresa que eu trabalhava, que é lavar carne, best car wash. Então eu ganhei o ano passado, o último ano que eu trabalhei com eles, né? Daí eu saí de licença e daí eu resolvi ficar, não voltar, né? Por causa da Bela. Porque eu não queria deixar ela com babá. Ou ter que colocar ela muito pequena numa creche, né? Daí eu não quis, eu preferi ficar em casa com ela. Vou mostrar pra vocês agora a minha decoração de Natal que eu guardo nessa caixa. Vem aqui, Bela. A Bela tá entrando lá no banheiro. Só um momentinho, pessoal. Vem cá, mamãe, vem. 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 Vem cá, mamãe. Vem dar um oi pro pessoal aqui. Calma, calma. Ó, pessoal, que lindinho minha boneca. Ó lá. Dá um oi pro pessoal. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Olha como é que ela tá, pessoal. Nossa. Tá enorme o meu bebezão, ó. Mês que vem. Agora, dia 16 de dezembro, ela faz um ano. Agora ela tá com 11 meses. Ah, ela quer ir no chão, mas ela tá entrando lá no banheiro. Só de propósito pra eu ficar chamando ela. Vai então. Mas não é pra ir lá no banheiro, tá? Pra você brincar no chão só. Ela tá com um negocinho fazendo barulho. Batendo no chão, fazendo barulho. Olha, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui. Vem pra cá. Bela. Bela Jolie. Olha, pessoal. Esse daqui, ó. É um porta... É um... É uma tampa pra porta panetone, né? Olha, não tem a parte de baixo. Tem a parte de cima que a minha tia que me deu. Bonitinho. Papai Noel. Tem que dar uma geral nele só. Vem aqui, Bela. Bela. Minha árvore. Olha a minha árvore de Natal. Bem pequenininha, pessoal. Opa, é assim, né? No caso. Aí tem que arrumar ela aqui assim. Deixa eu ver. Acho que essa aqui é a ponta dela. Aí eu tenho que desarrumar, que ela tá bem fechadinha, né? Mas essa é a minha árvore de Natal, pessoal. Eu tenho ela há dois anos. Há dois anos atrás, minha sogra me deu. Ela me deu essa árvore com... Veio com esses lacinhos aqui. Eu acho que uns quatro, cinco lacinhos na arvorezinha. É, filha? Ano passado, eu comprei mais algumas decoraçõezinhas pra árvore. Porque, né? A Bela tava com alguns dias de vida. A Bela é nove dias de vida, né? Que ela nasceu dia 16 de dezembro. Aí eu quis decorar, trazer uma decoraçãozinha mais bonitinha. Aí, pessoal, comprei também um pisca-pisca pequeno. Tamanho pra árvore mesmo. Ela é bem pequenininha. Essas pelotinhas coloridinhas aqui, ó. Papai chegou, Bela! Papai da Bela chegou. Aí tem aqueles bem coloridinhos, sabe? Bela! Aí, pessoal, vou mostrar pra vocês agora meus acessóriuzinhos. Ó, eu coloco nesse potinho de sorvete aqui. Esses são os enfeites que eu comprei ano passado. Que bonitinho. Tudo pequenininho, pessoal. Tamanho da arvorezinha, né? Ó, papaizinho na noel com sino. Bolinhas verdes. Comprei esses presentinhos aqui, olhem. Tudo pequenininho. Pra pôr na arvorezinha. Aí, isso aqui eu tenho já há algum tempo atrás. Que eu ganhei no panetone. Não, há algum tempo não. Há uns três. Mais ou menos uns três anos atrás. Eu ganhei no panetone, ó. Aqueles... Aquelas de zuporzinho, sabe? Que vende. Aí você monta. Aí eu coloco todo ano na minha arvorezinha. Também esses acessóriuzinhos aqui, ó. São tipo uma bateria, né? Uma caixa de bateria. Olha. Aí... Estrelinha. Espera aí. Olha que bonitinho. Estrelinha com o Papai Noel. Também tem bolinhas de outras cores, né? Rosa. Prata. Presentinho prata. E os lacinhos, né? Os lacinhos que veio com a arvorezinha. São bem pouquinhos, pessoal, olhem. A decoração. Mas dá certinho na quantia da árvore. Talvez eu compre mais algum... Amarelinho. Presentinho. Meio pitiquinho. Fica uma gracinha essa árvore aqui, pessoal. Ela é pequenininha, mas fica uma gracinha. Eu coloco sempre em cima da minha mesa. Até porque a minha casa é muito pequena, né? Aí eu coloco ela em cima da mesinha ali. Então, até a minha mesa é pequena, né? Conclusão. Tudo na minha casa é pequena. Tudo é pequeno. Até a minha árvore de Natal. Aí, pessoal. Comprei esse negocinho aqui também. Que eu coloco na árvore. Olha. Isso daqui. Comprei ano passado. E comprei isso daqui pra pôr na porta, ó. Alguns sinos e o papazinho não é o no meio. Ai, boneca. Ok. Pegou. Olha, pessoal. Ok. Você não viu, né? Ano passado você era bem bebezinha. Só tinha uns nove dias de vida. Agora ela já vai estar com um ano. Dia 25 ela é Natal e ela faz um ano dia 16. Ela vai estar com um ano e nove dias. Aí aqui eu tenho uma toalhinha que eu mesmo fiz, pessoal. Olha, tem as beiradinhas vermelhas. Que eu sei fazer crochê também. Mas eu não faço faz muito tempo. Mas só tenho. Eu tenho elas. Eu tenho duas ou três, né? Ai, aqui só tem uma. Ah, tem mais uma aqui, ó. No fundo. Eu coloquei nesse pote de vidro o meu presépio. Olha que bonitinho. Tem o menino Jesus também. Aqui, ó. Ai, Bela. Ai, Bela. Tá no meu colo. Vai lá. Puxando. Vai lá com o papai um pouquinho. É, Bela. Eu vou pegar pra vocês verem. Olha que bonitinho. O meu menino Jesus. Bem pequenininho. Aí tem... Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Sem quebrar ele. Não sei se foi ano passado que eu quebrei um. Vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal. Eu queria fazer... Talvez eu faça com vocês um DIY que é fazendo uma casinha pra eles. que eu não tenho ainda, sabe? É... Um presépio. Bem bonitinho. Daí eu passo com vocês aqui no canal. Opa. A Bela já olhou. Fez barulho. Que coisa que interessa a ela. Boneca. Então, essa é a minha grande decoração de Natal, pessoal. Talvez eu compre mais algumas coisas. Aí, se eu for comprar, eu compartilho com vocês aqui, tá bom, pessoal? Essa é a minha decoraçãozinha simples de Natal. Eu vou... Se eu comprar mais alguma coisa, aí eu faço uma decoração também aqui em casa. Mostrando pra vocês, tá bom? Mas esses são... Minha humilde decoração de Natal. Que eu tenho aqui. Minha arvorezinha. E as decoraçãozinhas. Aí, boneca. Vou mostrar ela mais um pouquinho pra vocês. O que que daí... Olha lá. Epa, pai. Bem aqui aparecendo o vídeo agora. Que ela... Se acalma. Talvez ela se acalma aí, ó. Ok. Agora se interessou pela minha árvore. Minha arvorezinha. Ó. Primeira vez que você tá vendo uma árvore de Natal, Bela? Primeira vez? Você vai ajudar a mamãe a decorar? Vai. Ah, eu vou fazer um vídeo pra vocês. Eu acho que... Colocando a Bela pra me ajudar a decorar. Se ela ajudar a decorar... E não tirar todas as pecinhas. Em vez de colocar, né, Bela? Vai brincar e tá no chão. Solta. No banheiro, você sabe que você não pode ficar aí no florzinha? Não pode? Não pode? Ah. Você tá muito linda? Você tá muito linda? Tá de jaqueta jeans? Ah. Boneca preciosa da mãe. Achou outra colherzinha de plástico, é? Boneca da mãe. Boneca. Vai quebrar o esmalte da mãe? Vai quebrar o esmalte? Brinca com teus livrinhos aí, ó. Onde você vai? Preciosa da mãe. Aqui. 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 O que você tá fazendo, Bela Júlia? O que? Tá mexendo a decoração de Natal, é? Você vai ajudar a mamãe a confeitar a árvore? Pessoal, se liguem no próximo vídeo aí que vai ser a Bela enfeitando a arvinha de Natal da mamãe. Né, Bela? Você vai ajudar a mamãe a enfeitar a arvinha de Natal? Hã? Pish! Bela! Não pode estragar a decoração de Natal da mamãe? Não? Ó, não pode. Não pode pôr na boca. Não é de comer. Não. Não, não. Não, não. 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 Ai, ai. Ah, não. Ela só fez barulho. Mamãe achou que você já tinha quebrado. Ai, essa boneca. Vai lá. Psss. 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 boneca não, ó, tira da boca não podem não, não o que que é? o que que é isso daí? tchauzinho pessoal, até o próximo vídeo, ficam todos com Deus dá um like se gostaram do vídeo, se inscreva se não for inscrito ainda e até o próximo, tchauzinho